E aí pessoal, tudo joia com vocês? Maravilha! Hoje vamos ter então mais uma figura rítmica, mas hoje já não é mais uma quialtra, tá? Então hoje é a temida fusa, né? Como vocês estão vendo aí, a fusa elas são o que? 8 notas por tempo. Ou seja, ela tem uma duração aí, né? De metade da semicolcheia, né? Ou seja, a cada uma semicolcheia eu toco duas fusas. Nesse caso, então, eu vou tocar 8 notas ao mesmo tempo que eu tocaria 4 notas, tá? Então elas são 8 notas por batida, tá? Então vamos ver como é que soa isso no metrônomo. Então eu fiz o desenho aqui, gente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Depois eu volto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É um padrãozinho, né? Se for usar pra fazer esse caso, ó. É muito utilizado e pra quem gosta de speed, que não é o meu caso, tá, gente? Tá, mas então essa é a fusa, 8 notas por tempo. É um padrãozinho, né? Tchau.